É o seguinte, essa semana a gente viu o caso de uma criança de 4 anos que morreu engasgada com um pedaço de carne. Ela chegou a ser levada para o hospital, mas não resistiu, morreu ao caminho. Esse caso, assim, deu um alerta sobre o que fazer em situações como essas, né, que envolvem principalmente crianças e bebês. Por isso, a gente convidou aqui o bombeiro soldado Wesley Almeida para explicar melhor para a gente, demonstrar algumas manobras que devem ser feitas logo no primeiro momento, né, Wesley? Seja muito bem-vindo, boa tarde, tudo bom? Obrigado pelo convite, Pamela. Então, nós estamos num período, né, que é o período de férias, então essas crianças ficam muito mais à vontade com seus familiares. Então, inicialmente, a gente precisa redobrar o cuidado, porque esse pedaço de carne, muito provavelmente, deve ter sido oriado de um churrasco, de um momento de confraternização. Mas, uma vez engasgada, a gente precisa agir imediatamente, porque as crianças, principalmente, a maior causa de parada cardio-respiratória se dá por obstrução de via aérea, no caso, o engasgo. Porque é isso, quando a pessoa, a criança, né, uma pessoa, ela engasga, ela acaba sem ter como respirar, porque fica aqui, ele tapa exatamente as vias aéreas, então ela fica sem ter como respirar. E o desespero, muitas vezes, é porque tem que agir rápido. Exatamente, porque se a gente não age rápido, ela perde aquela oxigenação dela, e aí ela vem a entrar em uma morte gradativa. Então, muitas vezes, o que acontece é que a gente tenta fazer qualquer procedimento no local, e aí, quando a gente transporta a criança, já é tarde demais. Então, por isso que a gente está aqui hoje, para ensinar corretamente a manobra, para que você, de casa, consiga fazer no caminho para o suporte. Porque ainda tem isso, Pamela, você não vai fazer e cessar o atendimento. E tudo certo. Exatamente, é um trauma, aconteceu trauma com aquela criança, você precisa levar para que o pediatra ou o médico responsável do pronto-atendimento avalie essa criança posteriormente. Então, vamos lá, Wesley. Primeiro, vamos começar uma demonstração em casos de bebês, né, aqui, crianças de colo, o que fazer, por exemplo, com essa criança, quando ela engasga, essa criança que não fala direito, que não consegue ainda, né, se comunicar direito, mas você vai perceber que ela vai ficar mais vermelha, né, dá para perceber ali que ela está engasgada. engasgada. Exato, Pamela. Assim, ela fica vermelha inicialmente por causa da irritabilidade, mas quando começa a cessar a oxigenação, ela fica numa cor azulada, que a gente chama de cianose. Sim. E aí é o que preocupa a gente, porque é um sinal característico de que ela não está conseguindo respirar. Então, a gente inicialmente vai tentar visualizar nesta criança o que é que está obstruindo essa via aérea, se eu consigo ver o objeto. Sim. E cabe uma dica muito importante, você não pode fazer movimentos de varredura digital às cegas. Nada de botar o dedo na boca da criança para ver se tem alguma coisa ali. Porque muitas vezes você acha que está ajudando e você está atrapalhando, você está empurrando mais ainda o objeto. Você imagina sem conseguir respirar e alguém ainda colocando alguma coisa dentro da sua boca? Exatamente, né? E a criança, ela tende a fazer um reflexo de tentar morder, tentar, sabe, prensar o seu dedo. Então, você observa, não está conseguindo ver o que está obstruindo, você vai fixar essa criança no seu antebraço e com a outra mão, ó, você vai lateralizar ela e colocar ela de bruxos, assim. Certo. Você vai inclinar ela em 45 graus. Só aqui para frente rapidinho, para poder o pessoal de casa ver melhor. Então, você inclina aqui em 45 graus, por quê? Porque a gravidade, ela tende a ajudar também. E a criança, ela precisa estar assim, ó, olhando um pouquinho para frente, porque aqui abre a viérea. Se eu deixar ela assim, a viérea está fechada. E aí, eu vou fazer, vou proferir cinco golpes dorsais aqui no tórax dessa criança. Ó, um, dois, três, quatro, cinco. E eu percebo que o movimento da sua mão é como se fosse empurrando para cima. Isso, empurrando, para frente e para cima. Porque muitas vezes, as pessoas já chegam para a gente, a criança está toda vermelha aqui, porque não sabe, no desespero, bate na cabeça, ou então bate para baixo. Não, é tentar bater de baixo para cima, porque com a gravidade aqui, a força tende a mandar o objeto para fora. Certo. E aí, depois, você vai apoiar mais uma vez essa criança aqui, trazer ela novamente para o seu outro antebraço. Isso aqui é o ideal que você faça sentado, porque você apoia a criança em cima do seu âmbito inferior. Certo. E aí, você faz o quê? Você faz as cinco compressões torácicas aqui. Cabe salientar que essa manobra, ela não é o socorro definitivo. Ela é para você tentar ganhar tempo até chegar em um suporte. É num primeiro momento, tá, minha gente? Mesmo que o objeto que tenha provocado o engasgo saia, ainda assim, é importante que você leve essa criança a um atendimento médico profissional, né? Isso. Para poder averiguar, porque como o soldado falou aqui para a gente, sofreu um trauma. É um trauma, de fato, né? Então, às vezes, não é visível aos olhos, mas pode, sim, impactar de alguma forma. Em caso de crianças maiores, por favor, Wesley, o que a gente faz? Nesse caso da menina de quatro anos, né? Que aí se engasgou com um pedaço de carne. Ela chegou aí para um hospital, não teve atendimento nesse hospital, foi levada para o hospital de uma outra cidade e acabou não resistindo. Um caso super triste, mas infelizmente também muito comum, principalmente nessa época do ano, como você começou falando, né? Em crianças um pouco maiores, a gente tenta adaptar a manobra de Hamlet, que a gente já faz no adulto, só que para criança. Vocês conseguem observar que essa criança não tem a mesma estatura que eu, então eu tenho que retificar a minha estatura. Eu me ajoelho, tá certo? E com o joelho direito, no caso que eu sou destro, eu passo aqui, eu apoio essa criança com as perninhas dela, porque caso ela perca a consciência, ela venha a desmaiar, ela não sofre um segundo trauma. Passo as minhas mãos por baixo dos membros superiores dela e o golpe que eu vou fazer de Hamlet, que é a manobra de compressão abdominal, vai ser justamente na boca do estômago. Tira a camisa aqui e aí você vai observar que abaixo dos mamilos, você tem aqui uma regiãozinha que a gente conhece como boca do estômago. Ali você coloca o seu polegar desta forma, tá bom? E faz os golpes para dentro e para cima, para dentro e para cima, para dentro e para cima. Repete para a gente a posição do polegar. Aqui, como se fosse um legal, só que você dobra o polegar desta forma para que este ossinho aqui fique reto. Que é ele quem vai fazer o movimento em J. Certo, entendi. Certo, para dentro e para cima, para dentro e para cima. Outra coisa que cabe salientar é que em 2021 a gente adaptou, a gente não, né? Os protocolos americanos adaptaram a manobra. Não sei se vocês lembram que quando a gente era criança, a nossa avó falava sombrais e dava tapa nas costas. Sim, sim. Pronto. Então eles agora foram introduzidos. Tá. Toda vez que você for fazer essa manobra, você inicia com cinco tapotagens dosais, assim como a gente fez no neném. Mesma coisa, né? Isso. Aí faz as cinco iniciais e aí faz a manobra e vai alternando entre cinco, 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 cinco. Até que o objeto saia. Até que o objeto saia. E aí, se o objeto não sair, o que a gente faz? Se o objeto não sair, isso aqui você pode fazer transportando a criança já. Tá, entendi. Porque se o objeto não sair, ela precisa de um suporte ventilatório de imediato. Entendi. E até quantas vezes a gente pode repetir essa manobra? Olha, você pode fazer cinco ciclos, porque um ciclo consiste em você repetir cinco vezes a manobra. Tá. Você fez cinco vezes a manobra. A manobra completa. Isso. Tanto aqui na frente quanto nas costas. Perfeito. Certo. Você fez a manobra completa cinco vezes, não conseguiu obter resultado, você já ligou para o serviço de urgência e emergência para poder vir transportar essa criança e, se possível, deslocar com ela o mais rápido possível. Vem pra cá. Vem pra cá, Wesley. Sua explicação tá ótima aqui. Minha gente, a gente espera que você nunca precise usar, né, essa manobra, porque, de fato, é um trauma. Um trauma pra quem está engasgado e um trauma também pra quem está naquela situação, no momento ali que você não sabe como reagir, tem que ser rápido. É desesperador. As mães, os pais, os responsáveis ficam completamente desesperados ali pra tentar resolver. É importante que você leve a um atendimento médico, profissional, de urgência, emergência, mas que você saiba também o que fazer nesse primeiro momento. Você trouxe esse balão de ar aqui pra demonstrar pra gente? Pronto. Isso aqui, na verdade, é um dispositivo que a gente utiliza, que é chamado de bolsa-válvula-máscara. Muitas pessoas conhecem como a Mambu, mas é a marca, tá? O que é que você faz? Quando você tem esse dispositivo pra poder ventilar a vítima, fornecer esse oxigênio residual, a gente faz essas manobras com a ventilação. Se caso, ela evolua para uma parada, tá certo? Porque a gente precisa ventilar. Dá pra ter em casa, por exemplo? Dá pra ter em casa. É comercializado? Isso. Porque muitas pessoas conhecem aquela manobra de boca a boca, né? A respiração boca a boca. Sim, a respiração boca a boca. Que muitas pessoas faziam antigamente. Só que com o advento da pandemia, a gente teve que suspender. Os protocolos suspenderam essa ventilação em casos específicos. Então, você só faz quando realmente é necessário. Que é o caso de criança, que as paradas se dão mais por parada respiratória. E aí, evolui pra parada cardíaca também. E as gestantes e afogados. A gente precisa ventilar esses três públicos, porque eles são os mais prioritários em casos de hipóxia. Maravilha. Bombeiro soldado Wesley aqui, trazendo ótimas dicas e informações pra gente. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço pelo convite. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigada mesmo pela presença. É isso. A gente espera que nunca precise, mas se precisar, a gente já sabe como agir. Exatamente. Muito obrigada. Tchau, tchau.